Você que é a Regina e o Chiclete? Ih, eu, hein, Beto? Claro que sou eu. Pô, parece que nunca me viu. Tu me deu de longe, mas me via que eu sei. Não, assim, eu te via, claro que eu te via. É que eu não sabia como você merecia, entendeu? É um prazer te conhecer. Eu, hein, Beto? Tu tá mudado ou tá armando alguma? Beto cuspe, Beto cuspe. Tu sempre fugiu de mim. Agora tá aí todo derretido. Qual foi? Nem tu tá de sacanagem, é? Ih, não, não é sacanagem, não. Pra quê? Eu acho que... Pra que brigar, né? Pra que ficar de briguinha assim? Não tem por que brigar. Até que enfim, já tava mais do que na hora de você parar de fugir de mim, né? Olha só, Beto, presta atenção. A gente vai se unir e vai fazer o casamento do heavy metal com o funk, tá ligado? Tá ligado, tá ligado. Olha, eu concordo plenamente, plenamente. Ah, é? É. Então, se tu concorda, tá esperando o quê? Pra acertar o nosso ritmo. Coincidência. Coincidência. Foi pura coincidência a Joana ter recebido um presente assim do Siri. E se você achasse isso, você não ia estar aí nervosa, toda se tremendo aí, toda se repetindo toda. Eu não tô repetindo, eu não tô nervosa. Olha que Priscila... Priscila, pelo amor de Deus, não é pra mim? Olha bem que eu tô nervosa, eu tô com medo. Priscila, você faz o que esse cara tá falando, Priscila. Então vai pra casa, tá? Pensa com calma em tudo que ele te diz. Não, não, eu não vou pensar em nada, não, tá? Eu vou pra casa assim, vou relaxar e vou esquecer que esse profeta vagabundo desiste. Ai, cara, que foi mal, cara? O que que cê fez? Eu não te vi. Eu te ajudei pra mim. É bem que o medigo falou que eu ia me meter numa grande lambança, cara. Mas isso não, não. Isso é impossível, isso é impossível. Porque ele sujo, ele não pode ser tão poderoso assim. Mas é. Priscila, mas é. Olha bem o que pode falar, Priscila. Pelo amor de Deus, eu tô assustado com você. Então faz o que esse cara falou. Tenta mudar, tenta tratar melhor as pessoas. Se não, já viu. Já viu o quê? O que? O que falou que você vai sofrer sérias consequências. Não tem sérias consequências, nada. Tá? É tudo um bando de bobagem. Calma aí, Gininha, calma aí. Tem gosto de tutti frutti? Cara, como é que Beto Cudi pode largar uma mulher dessa? Aí, Beto. Tá muito maluco mesmo, né? Não, adorei isso. De você falar de você mesmo como se fosse uma outra pessoa. É, tipo jogador de futebol, tá ligado? Muito maneiro, é. É. Calma aí, calma aí. Agora eu tô ficando louco. Eu gosto de hortelã agora. É, da hora, né, Neném? Regininha chicletinha. Bora sacudir. E presta atenção. Eu e tu, eu e tu, tu e eu. A gente vai tomar conta de todas as quebradas, tá ligado? Meu gato. Não, gato não. Tigrão. Ih, bora pro som, bora pro som. Aí, Beto. Se liga só. É nóis na fita, hein, mano. Eu e tu, tu e eu, hein. Aqui, ó. Tá preparado? Curtiu o batidão? Oi, tô preparado, vamo lá. Vamo lá. Que é o heavy metal com funk. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galera, vamo pra república que a gente veja a hora da gente ver o goiabado. Goiaba, será que o seu Valério vai conseguir convencer meu tio Arnaldo e o seu Gregório de deixarem você ficar com um cachorro? Ih, eu não quero ser do contra não, mas olha, eu duvido. Para, Jorginho. Pô, Carme, eu só vou cá pra lá, né? Gente, aquele ali não parece com o Goiabada? Tenho dez anos e perdi meu melhor amigo. Por favor, se você achar o meu cachorrinho, ligue para mim. É o Goiabada mesmo, cara. E agora, Goiaba? O que você vai fazer? Vai ligar para o garoto ou vai fingir que não viu o cartaz? Você não tem noção e nem ideia do que é o beijo dela. Cada hora ela beija com um gostinho diferente. Uva passa. Lima alemão. Lima alemão. Caldinha lima alemão. E maçã verde. Quando você morre a maçã e sai o caldinho assim, ó. Beijo até com gostinho de caldinho de maçã verde. Como é que o Beto Cuspe deixa escapar uma mulher dessa, hein? Não, não sei. Eu juro por Deus que eu não sei. Eu não sei e nem quero saber, tá? Eu quero a minha Regininha Chiclete. Pra cá, Beto Cuspe, pra lá. Pra lá. Eu só não entendo como você, bodão. Esse ser... Bizarro. Consegue se dar tão bem.